Olá, eu sou a Cristiane Chachique e vou apresentar os critérios para a elaboração de avaliação de desempenho ergonômico da caminhabilidade para aplicação no entorno das escolas do Jardim Ângela, elaborado com a professora Roberta Kronka. Na avaliação das condições em que ocorrem os acidentes de trânsito, é imprescindível entender a natureza relacional dos acidentes e a ergonomia da atividade de caminhar. A caminhabilidade é uma qualidade do lugar, o caminho que permite ao pedestre uma boa acessibilidade. A Lei Brasileira de Inclusão define o que compete ao governo a melhoria das calçadas. Em São Paulo, a responsabilidade pelas calçadas é do proprietário do imóvel correspondente. As calçadas devem ser organizadas em até três faixas, a de serviço com largura mínima de 70 cm para obstáculos e rampas, a faixa livre sem obstáculos e desníveis com largura mínima de 1,20 m e a faixa de acesso que não é obrigatória. O Jardim Ângela é o segundo distrito mais populoso de São Paulo, com 53,27% de domicílios em favelas, enquanto a média de São Paulo é 9,5%. O projeto Rota Segura, implantado em 2019 no Jardim Nakamura, ampliou o espaço para pedestres, através de pintura no piso, criou espaços lúdicos e mini-rotatórias, mas não houve intervenções no cruzamento da estrada do Emibo e Mirim, que concentrou mais de 50% dos acidentes ocorridos na área entre 2016 e 2018. Os mapas do Jardim Ângela mostram a indicação de escolas do lado esquerdo e acidentes de trânsito do lado direito, com destaque em azul para a estrada do Emibo e Mirim e amarelo para o bairro Jardim Nakamura. Em 1996, o Jardim Ângela foi considerado pela ONU a região mais violenta do planeta. O número de homicídios diminuiu, mas o número de lesões corporais, estupros, roubos e furtos é muito alto. A ocorrência de mortes violentas intencionais é maior no período da noite e madrugada. A iluminação pública favorece o aumento da segurança e ainda precisa ser implantada em muitos caminhos, melhorando a visibilidade, contribui para a redução de riscos no trânsito e inibe a ocorrência de atos ilícitos. Necessidades educacionais especiais foram identificadas em 2% das matrículas realizadas na rede municipal em 2021, com destaque para pessoas com deficiência intelectual, autismo, pessoas com deficiências múltiplas, pessoas com deficiências físicas, com baixa visão e com surdez, entre outras. Adaptando o método de avaliação ergonômica proposto por Kronka Mufar ao contexto urbano do Jardim Ângela, os critérios propostos estão divididos em segurança pública, segurança viária e qualidade do percurso. Identificamos alguns riscos críticos. Na calçada oposta aos portões desta escola estadual, um trecho sem calçada, com córrego, sem proteção, pode ocasionar queda e afogamento. O trecho em curva da travessa Beira Campos apresenta algumas características comuns a muitas vias locais que representam a maior parte do distrito. O traçado orgânico proporciona pouca visibilidade do percurso, agravado pela falta de espaço para circulação nas calçadas. Diante das demandas reais da alta densidade e espaço reduzido, é comum encontrar construções e escadas com o único acesso ao pavimento superior avançando sobre a calçada. Há veículos estacionados sobre a calçada para não impedir a passagem de veículos pela rua estreita. Muitas escadarias públicas são utilizadas como atalhos. Contornar os quarteirões significa percorrer um caminho mais longo, muitas vezes pela rua, porque há trechos com calçadas sem condições de caminhabilidade. Essas duas escadarias na rua Miguel Dioniso Vale estão em desacordo com a norma de acessibilidade, que exige a instalação de corrimão em duas alturas. O corrimão é de extrema importância para garantir o acesso mais seguro de crianças, idosos, pessoas com mobilidade reduzida e pessoas com deficiência. A escada da EMF Professor Clemente Pastore, sem corrimãos nem guarda-corpo, também está em desacordo com a norma. O trecho da estrada do M. Boimirim mais próximo desta escola estadual possui um radar de velocidade, mas não tem semáforo, apesar das várias conversões permitidas. A faixa de pedestres que atravessa a estrada acaba em trecho da rua, afastado da calçada, sem rampa, em alargamento para o ponto de ônibus. A ergonomia trabalha a relação da arquitetura e o meio, através de sensações e estímulos. A compreensão de como os indivíduos percebem, assimilam e agem, a partir de informações que captam no ambiente à sua volta, é essencial no processo de avaliação do conforto ambiental e percepção espacial. Se as condições de caminhabilidade encontradas são ruins para as pessoas sem deficiências, os obstáculos aos deslocamentos constituem riscos ainda maiores para idosos, pessoas com mobilidade reduzida e pessoas com deficiência. Para que as pessoas com deficiência possam ser protagonistas com direito ao exercício pleno da cidadania, a sociedade precisa evoluir para eliminar as barreiras no ambiente e na atitude. Deixo aqui os nossos agradecimentos a Abergo pela divulgação e os nossos contatos. Obrigada.